Sim. Então, diz-me o seu nome. Francisco. E que escola é? Raulino. Conta-me o que estás a achar do Pinky hoje. Estou a gostar. Estás a gostar da escola? O que gostas mais do Pinky? O Pinky. Quero ser atleta quando crescer. Sim. Atleta de quem? Futebol. Futebol? Quero ser que nem quem? Hum? Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Futebol. A sério? Então conta-me lá. Tu costumas fazer desporto? O que gostas mais de fazer desporto? Desporto. Mas por que gostas de fazer desporto? Me dá-me energia e consigo me ver melhor. E queres que aconteçam mais dias como este? Boa. Tchau.